Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Fundação, nome da corporação, Banda Musical da Palestina, sigla, FAMUF, categoria, nível 2, musical com evolução, município, Salvador, Bahia, fundação, 16 de 4 de 2011, presidente, Adenílton Souza, regente, Valtain Santos e Venezes, dirigentes, Alberto Oliveira, Enio Alves, provisório do Júnior, Alô Jesus, Alô Águia, Wenger, Aquino, Alessandra Lima, coreógrafo, Rodrigo Ramos e Gabriel Vilas Boas, Mó, Ramon Conceição, coordenador, Enio Alves, paliza, Gabriel Vilas Boas, paliza, Lissandra de Santos da Silva, Emoção, repertório, valeu, histórico, campeão do Mariano Invicta, pela Lickmove em 2013, campeão do Mariano pela CBFD em 2015. Agradecimento, agradecimento, sempre a Deus, nosso maior guia em toda a jornada, aos nossos queridos companheiros que abrilhantam, abrilhantam todos os momentos, Aos pais e alunos e amigos que nos apoiam, mensagem, nunca deixem de acreditar, seja otimista, pois de um dia para o outro a vida se transforma, nos transforma, com o MUP, meu orgulho, meu amor, com vocês, com vocês, com o MUP, em julganismo! Aos pais, nos anos, todas as notificações, com vocês, com eles, com vocês, com os seus amores, Volta aí! Ela é muito espacentada! Ela é muito espacentada! Ela é muito espacentada! Ela é muito espacentada! Abertura 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 BelovedIGHT También Aplausos 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 Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL